Salvação não é aquilo que eu fiz, mas é o que Cristo fez E se eu aceitei esta oferta de Jesus ou não Mas é que todos nós somos chamados a fazer algo diante do Senhor Todos nós somos chamados a trabalhar diante do Senhor Onde estão os pastores dessa igreja? Olha os pastores dessa igreja Um grupo bem pequeno, sim? Mas onde estão os obreiros da igreja do Senhor? Olha aí, levanta a mão só quem é obreiro do Senhor Obreiro, obreiro do Senhor Pois bem, é isso mesmo Todos nós somos chamados para ser obreiro do Senhor Acabou que aceitar Jesus como salvador Parabéns, você é obreiro Tem obreiro que prega, tem obreiro que canta, tem obreiro que dirige, tem obreiro que toca, tem obreiro que cuida do ambiente Tem obreiro que administra, tem obreiro que vai buscar um vizinho para a igreja Tem obreiro que compartilha lá o convite da igreja Tem obreiro que vai na casa do outro e faz uma oração Tem obreiro que se dedica a orar e interceder pelos necessitados no meio do povo de Deus Mas em todas as áreas, Deus tem obreiros no meio da sua igreja Sim